Estamos a trabalhar, girar. Deixem-se de merdas, isto não é IKEA. Eu não vou por isto a preço de IKEA. Como é que é, meus dogs? Sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Espero que tenham contos bem de saúde física e psicológica. Hoje, vamos aonde? Vamos até Santarém filmar o anúncio das minhas tábuas de madeira. Pois é, eu vou lançar agora também no meu site de Merch tábuas de corte para cozinha. Devo dizer já duas coisas muito importantes. Primeiro, não sei ainda quando é que vão estar disponíveis, mas vão estar em breve. E a segunda coisa que eu consigo afirmar, aliás, duas coisas que eu consigo afirmar sobre estas tábuas. Primeira, é que vão ser de uma qualidade extrema, vão ser tábuas top notch quality. E a segunda coisa que eu consigo garantir é que o preço não vai ser baixo, não é? Não vai ser um preço baratucho, ok? Atenção, eu estou a trabalhar nestas tábuas, mesmo para pessoas que gostam de cozinha ou que dão valor a uma boa peça de cozinha. Não estou a querer fazer resale de IKEA. Vamos filmar o anúncio, porque eu quero que as tábuas tenham um vídeo espetacular por trás. Muito dinâmico a apresentar as tábuas. Fabrico delas. Elas são fabricadas cá em Portugal. É um produto 100% nacional e de alta qualidade. Portanto, isto merece toda a atenção do mundo. Vamos fazer um ganda vídeo. E não se esqueçam também de deixar o like no vídeo. Comentarem aqui embaixo se estes óculos são sim ou não na minha cara. Fico bem, fico mal. Comentem aí embaixo. E partilhar o vídeo, ok? É muito importante para o gorito. Olha, meta de likes, meta de likes. 2 mil likes. Ok rapaz, chegámos aqui já a Santarém. Estamos aqui à espera. Ah, já me está a ligar. Estou. Estou, estou. Olha, já estou aqui na localização que me enviaste. Estou aqui num portão a dizer... Estou a 5 minutos que eu estou aí já. Está bem? Até já, até já. Já vamos primeiro almoçar e depois vamos começar com as filmagens do anúncio. E aí pessoal, já estamos aqui com o Luís. Eu sou o Luís, sou artesão, sou também cotileiro. Faço peças artesanais, personalizadas e o objetivo é que essas peças vão sempre de encontro que os nossos clientes procuram. Pronto, fazer peças com amor e carinho e com amor e paixão é essa. A diferença das minhas peças é essa. E com produtos de qualidade sempre, com madeira de color. E agora vamos almoçar aí um sítio típico. E aí, fala-me lá desse sítio, qual é que é o nome? Quinzena. É uma taberna do Ribatés, onde estão sempre ali as velhadas todas e tal. É uma taberna onde às vezes canta-se laufado e comida típica e bebe-se bom vinho. Come-se bem então, de certeza. Come-se bem. E é um sítio muito mático e muito... Bom, pronto, nós agora aqui na nossa cidade tivemos um grande boom gastronómico e foi impulsionado por um grande chefe que temos aqui na cidade, que é o chefe Rodrigo Castelo. Além de impulsionador da nossa gastronomia, tem sido também um promotor do peixe do rio e das nossas comidas do rio, que são muito típicas das caneiras, que é uma aldeia pescatória. Chegamos aqui ao spot, é o Quinzena, a taberna do Quinzena. Vamos então ver o que é que esta casa tem para nos oferecer. Estamos cheios de fome. Bora lá almoçar. Homem pediu em casamento, aqui, a taberna do Quinzena. Agora, o primeiro petisco para iniciar o dia, estamos todos em jejum. Menos o Luís, menos o Luís. Eu já estou quase em jejum. Estou, vá. Pessoal, peguem lá no... Pau, pau. Maravilhoso. Lógico. Pessoal, aqui também, nesta casa, costumam ter fado de vez em quando. Ou seja, até em Lisboa, casas onde eu fui já comer. Geralmente, casas que têm fado é sempre casas muito típicas, muito caseiras, muito familiares. Não é tanto com aquele intuito comercial que estas portas estão abertas, entendem? É mais com o intuito familiar. Bem, até agora estou a adorar o espaço, principalmente a decoração. E estava aqui a perguntar ao Luís o que é que ele aconselha para pratos, participá-lo agora. Aqui há sempre pratos de dia típicos e depois há o can-can, que é muito famoso. Fugideira que vem com carne frita, batatinha e ovos, pá, que é tão ganho mesmo, espetacular. Fibras can-can. Can-can. Domingo. Domingo que venho aqui e que como can-can, não faço a ilha. Can-can, pronto. É can-can e a gente confia. Acabámos então a pedir aqui a sugestão do Luís, que é bifes can-can. Toda a gente costuma gostar. Vamos experimentar, vamos fazer a nossa reviu panoleira. Estava a falar com o Luís. Já temos os aventais básicos, não é? Vamos ter agora umas tabas tortas. Já estamos a subir um bocado para tramar. E acho que o próximo passo vai ser ter uma faca ou um kit de facas. Estava a falar com ele que íamos trabalhar nessas facas. Eu tenho algumas facas lá feitas na oficina que eu estive a ver em carbono. Sim, facas em carbono. Saúde. E sucesso. Este é o can-can? Sim, senhor. Agora está. Can-can, can-can. É melhor que o pito da can-can. Já sabes. Bom apetite, seus queijos. Obviamente, este é o prato, este é o prato. Eu meti aqui uns cogumelos. Bum, bum, bum. Páquico, molalada, até não quer mais. Salsa, até não quer mais. Meu Deus, um vinho branco assim só para dar uma coisa. Mas muito bom, muito saboroso. Muito gosto. Quem ria, sim? Zero a dez. Um valente oito. Um valente oito. Saúde e felicidades. Coisinhas boas para a gente. Olha aqui, cara. O que é isso? Oh, bem, olha o que é que chegou aqui. É o veneno do xerreco. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O xerreco é do aqui a cuspir para aqui para o dedo. O que é isto? Hoje não sobe, pessoal. Isto é o som das unhas da tua namorada a bater no teu cartão de crédito. É o que isto é... Hum, mágico. Muito bom. É muito bom. Depois está lá, guarda-me. Um bom bom réu. Olha o que falta. Depois de ver a reação do Américo, eu não vou ver isso. Estás a filmar, mas podes ver, bora. Para mandar um beijinho para a Rosário, para todos os cavalos que ela tem. Um abraço para o pai e a vermos de voltar à herdade. Logo a sair todos os dias às duas da tarde, rapazes. Nunca falhem. Duas da tarde. Metam alarme se for necessário. Ok, terminamos o almoço. Estava tudo ótimo, tudo excelente. E agora vamos começar então a fazer o vídeo das tábuas. Até à próxima. Até à próxima. Muito obrigado. Bom trabalho. Santarém, comi a tua mãe. Carrapilhas. Carrapilha massa. Estou a tirar o material. Se ganhar e mesmo sem ver, acreditar. Já pessoal, chegamos aqui à oficina. Estamos já aqui a preparar o equipamento. Não sei onde é que está o Américo. Olha, acabámos de vender 20 tábuas e ainda nem saíram. Fico muito contente, mesmo muito feliz. Já vendemos 20 tábuas. E pronto, estamos aqui a preparar o equipamento. Temos que começar a filmar e vamos arrancar com isto. Let's go. Qual é que é o primeiro passo? Primeiro passo, cortar a madeira. Bora lá. Vamos montar a câmera. Assistente. Sou o dono disto, pá. O que foi? Eu já sei onde é que é o spot e já trabalho com isto há um ano. Um ano, Rui. Achas que eu ia falhar isto, tico? Essa câmera aí. Acabá. Está seguro, pessoal. Já meti aqui o cartão. Também é 18.35. Falta-me a lente e falta-me a bateria da câmera. Só para virem, pessoal. Está completamente seguro. Aquela lente precisa de muita luz para ser trabalhada. Nós estamos a transmitir para este monitor, que é para vocês conseguirem ver. E nós também que estamos cá de fora, porque o rio está ali dentro e não tem muito espaço para nós. Quando a Sinés vira mesmo para a boca, vertical. Sim. Está ficado. Isso. Esse aqui é o nosso frame. E eu vou querer fazer um shot do Luís a puxar a régua aqui. Ou bem aqui das todes. Vou-te pedir mesmo, é pá, à vontade. Quando eu disser 3, vais puxar esta régua, mas na direção perfeita para trás. Ela não pode ir para ali ou para aqui. Tem que ser mesmo zoom. É para dar aquelas... Tipo a sadeira. Estou a rolar em 3, 2, 1, bora. Este shot foi sexo. Ki, agora, o que é que eu te ia pedir? Faz aqui a tua cena, tipo, imagina que estás a tirar medidas, né? E eu vou tentar apanhar aqui uma dinâmica fixe. Só mesmo para tipo uns... Só umas coisas. Ok. Ya. Pode inventar. Pode nem estar a fazer nada. Mas estás a fingir. E tu vais para cima. Ide. E exatamente, continua. Ok. Eu só queria, primeiro, me deixe a lâmina a trabalhar. A trabalhar, a girar. Tá? Pode ligar. Vamos fazer agora aqui o main shot, que eu queria que o Luís saísse da oficina, ligeiramente, e acender-se o cachinho. Acho que isso é mesmo BDS. É, mesmo à bolsa. É, mesmo à bolsa. É, mesmo à BDS, MOTHERFOKER. É, mesmo à BDS, MOTHERFOKER. E... Tens-me até lá dentro. Tens-a e a non-light? A non-light está onde, mano? Acabou a buscar. Começou a chover. Esperemos que não chova com mais intensidade, porque ainda quero fazer uns shots aqui fora. Acho este cantinho muito bonito e acho que podemos fazer aqui umas coisas fixas. Vá, vai lá, pai. Ok. A luz. Vens até aquele... Pronto, não vens para fora, mas vens aí quase. Estás aí à entrada e acendes o teu cachimbo. Normal. Relaxado. Tem... 3, 2, 1, bora. Pau. E acendes. Muito lindo. Dás o encostozinho, se quiseres. Sempre com um boss posture. Tipo, patrão, homem da casa, sabe o que quer. Estamos aqui a fazer merdas hoje. Sabemos o que vamos fazer. Adeno avançado. Sabemos o espírito que me temos nas merdas. Sempre com essa postura, tipo, assertiva. Exatamente. Vamos agora fazer a filmagem da parte da gravação a laser no negócio. Começou a chover, ou seja, passámos para este passo já. Não é preciso filmarmos lá fora. Conseguimos filmar cá dentro. Obrigados da chuva. Ah, estamos agora no processo de laser. Já está a gravar a laser logo na tábua. Não olhes para lá, podes ficar cego. Já está aqui gravado. Está aqui gravado, pessoal. Em 3, 2, 1... Este chato foi melhor que sexo. Será que eu vou ficar mais branco, pessoal? Aquele gajo... Oh, tu não és aquele gajo que fica lá debaixo da ponte, na Alcântara? Tu não és aquele gajo que não pode andar na montanha rusa por ter um metro e quarenta. Estou full crack. Full crack. Full crack. Muito mais porque o resto é para o outro lado. Ok. Dropa, dropa. No mesmo sentido. Já. Ok. Está fecho. A grande tábua. A melhor tábua de corte do país e possivelmente da Europa. Está aqui. Grandiosa. Embrulhada. É assim que vocês vão receber a vossa tábua. Feita à mão, exclusivamente para vocês. Ou seja, sempre que tu chegares ao meu site e disseres... Hum, que tábua de corte espetacular. Quero uma para mim. E carregas o botão de comprar. Vai estar o meu amigo Luís a tratar da tua tábua à mão o dia inteiro para que saia um produto único e especial para ti. Ok? Portanto, deixem-se de merdas. Isto não é IKEA. Eu não vou pôr isto a preço de IKEA. Nunca na vida. Se não quiseres comprar, também estou-me nas tintas, se não queres comprar. Pronto. Então é a pessoal, este foi o meu vlog. Espero que tenham gostado. Eu diverti-me imenso a fazer o vídeo hoje. Espero que vocês também. Deixem like, comentem o vídeo, ativem as notificações para não perderem mais vídeos e fiquem vivos para o próximo. Seus cães... FU!